E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? E hoje trago-vos polêmica, isso mesmo, muita polêmica. Então fique ligado porque eu sou o Alan Cássio e você está no Ponto de Flecha. Bom galera, já dá pra ver nitidamente o que eu tô trazendo aqui, é uma tesoura de resgate. Isso mesmo, uma tesoura de resgate. Mas pera, pera, tem uma coisa diferente aqui, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Sim, não é a Raptor da Lederman, essa aqui é uma tesoura chamada Sunkey Rescue, que é exatamente uma cópia, um plágio da tesoura da Lederman. Com as mesmas funcionabilidades, ou seja, a parte da tesoura, que corta muito, tá? Com a ponta rombo, uma parte mais lisa. Um cortador de cinto, um cortador de cinto não, um cortador de anéis aqui atrás. Um cortador de cinto com trava, uma chave de abrir cilindro de oxigênio, que é esse quadradinho aqui. Um cortador de cinto com trava, tá? E um quebra-vidro, extremamente agressivo. Inclusive, eu acho esse quebra-vidro complicado. E um passador de fiel, clipe de bolso. Todas as características que a nossa querida Raptor tem, mais de uma marca chinesa, posso assim dizer. Essa parte aqui tá bem no improviso, tá gente? Mas tá aqui, a Raptor original e a releitura. A original tem a marcação da Lederman, enquanto a réplica não tem. Mas nota-se que é exatamente igual as duas. Vou virar do outro lado. Como eu falei, aqui tá no improvisation. Quebra-vidro, a válvula, o corta-cinto. As medições. As medições, aqui é claro, não tá escrito Lederman. Válvula, corta-cinto. Fisicamente, não tem diferença nenhuma as duas tesouras. E vi, comparei as duas em termos de físico, em termos de corte. Não tem nada a se perder. Inclusive, eu cortei algumas coisas com ela. Pouca coisa. Mas eu cortei uma moeda. Tá aí o vídeo. Será que vou na minha cara? Não tem nada a se perder. Não tem nada a se perder. Pra mim vale a pena ter esse tipo de tesoura? Cara, pro meu kit, pra minha realidade Sim, vale a pena ter uma tesoura um tanto quanto mais barata Essa aqui custa pelo menos 10% do preço da Raptor original Eu não sou socorrista Eu não sou um cara que vai abusar estritamente do meu equipamento Eu tenho total consciência do que eu estou fazendo Que é a parte mais importante de você ter esse tipo de equipamento A palavra certa é falsificado É você ter total consciência do que você está tendo dentro do seu kit Existe a possibilidade dele falhar? Cara, é uma tesoura Então assim Não sei onde uma tesoura pode falhar Tá? Então vai da vida de cada um Eu adquiri também esse coldre Em plástico Que é exatamente igual O da Lederman Sem tirar e sem pôr E por acaso os dois apresentam na minha opinião O mesmo problema Tá? Que é Se ela entrar inteira Aqui eu posso prender ela aqui No cinto aqui Eu tenho a opção de girar Só afrouxando o parafuso Eu posso girar e colocar ele em outras posições Ou posso substituir e colocar ela do outro lado Mas qual é o problema? Se ela entra assim na forma inteira Ela na minha opinião é muito Dura Pra sair A do Aragão Também original Também pra mim apresentou a mesma dificuldade Eu achei que essa saída aqui É muito dura Mas me corrijam se eu posso estar errado ou não Já se eu uso ela na forma fechada Ela já não apresenta esse problema Aqui eu tô tentando gravar e filmar Pra manter o enquadro Mas eu não tenho esse tipo de problema Vale a pena usar ela sem o A bainha? Pra mim não vejo diferença nenhuma Tá? Tanto usar ela aberta Quanto fechada Eu ainda não coloquei ela no meu kit De primeiros socorros Porque ele vai sofrer algumas mudanças E assim que eu For fazê-las Inclusive eu vou gravar aqui no canal Essas mudanças Eu vou adicionar ela no meu kit Já saí como ela Como EDC Pra que? Porque eu posso Só por isso E é isso Espero que vocês tenham gostado De conhecer Faz o seguinte Deixe seu like Pra saber que você tá curtindo Ver esses tipos de equipamentos Diferenciados e tudo mais Se inscreva aqui no canal Pra não perder Inclusive quando eu fizer A mudança do kit Entre outras coisas mais Que vão entrar na parte De primeiros socorros Que eu acho que é um dos kits Mais importantes Que a gente deve ter Tanto no ambiente outdoor Quanto no ambiente urbano Então Se inscreve pra não perder nada disso E ativa o sininho Pra conforme os vídeos forem saindo Você fica sabendo Que os nossos vídeos E compartilhe com os teus amigos Que gostam E que mexem com o mundo outdoor Também Essa tesoura É algo É um sonho de muita gente E eu queria saber de vocês Deixe aqui nos comentários Se vale a pena Ter Como eu fiz Uma réplica Ou só vale mesmo Se tiver a original No caso Eu tô falando Unicamente exclusiva De uma tesoura de resgate Tá? Eu não tô falando De tourniquetes Não tô falando De facas Não tô falando De nenhum outro equipamento Tô falando De uma tesoura Tá? Então eu quero Que vocês deixem aqui No comentário Se vale a pena Ou não Ter Esse tipo de equipamento Nessas condições Como eu costumo dizer Examine tudo Retenha o que for bom Eu sou o Alan Cássio Essa é a tesoura Snake Rescue E você Está no ponta de flecha Tá? Tá? Tchau Tchau Obrigado.